Olá meus amigos do YouTube, hoje eu vou apresentar para vocês uma cerveja brasileira da Colorado, a Vishnu. Fica no canal. Bom, essa cerveja Vishnu é uma Double Lipa, ou uma Imperial IPA, tá? Ela é fabricada em Ribeirão Preto e é mais uma receita muito gostosa da cervejaria Colorado, tá? Muito, muito boa. O que é que diz aqui? Cerveja forte, escura, tipo Imperial IPA, tá? Natural de Ribeirão Preto. Vishnu tem aqui o urso com várias mãos, né? Parecendo um deus indiano, muito legal. O rótulo é realmente espetacular. Gostei muito. Essa garrafa aqui tem 600ml, tem um teor alcoólico de 9.5. Então tem que ter muito cuidado quando beba essa cerveja, porque com duas ou três já fica loucão, tá? Pelo conteúdo de álcool. O que mais diz aqui? Esta cerveja é para quem gosta muito de malte, rapadura e lúpulo. Se você procura uma cerveja aguada, simples e rápida de tomar, não vai encontrá-la nesta garrafa, tá? Por outro lado, se você gosta de cervejas extremas, vai gostar muito deste Imperial IPA, lotada de aromas de cítricos e maracujá. De um belo corpo maltado e amargura agradável e persistente. O que mais diz aqui? Alérgicos contém cevada, pode conter trigo. Só isso. Bom, mais uma da cervejaria colorado e vamos experimentar esta belezura. Tampinha com urso, tá? O copo ideal é um copo IPA, um copo pint também. Eu vou usar o IPA. Passou uma cor dourada bonita, realmente. Carbonatação, parece uma carbonatação baixa. Tem uma bonita formação de espuma. É uma espuma, espuma não é branca. Que cor é esta aqui? E uma espuma não dourada também, uma espuma verde. Bom, a cor dele é uma cor dourada bonita, dourada escura, pouca formação, pouca carbonatação, uma carbonatação baixa. A espuma é uma espuma persistente, cremosa. Não é totalmente branca, ela parece uma espuma verde, um pouquinho com os tons laranja, né? Bonita. No visual é bonita. Gostei, tá? No aroma. Nossa. No aroma é um aroma maltado. Nossa, você sente o cítrico. Acho que, como se fosse um lúpulo citra. Vem muito. O maracujá também, puta. Tá muito, muito bom esse aroma. Nossa senhora. Muito, muito legal. Realmente aqui tem uma combinação de lúpulos bem cítricos. O malta espetacular e o maracujá. É um aroma muito, muito, muito bom. Não é uma refrescante realmente, muito legal. Uma combinação perfeita. Já no paladar, vamos ver, saúde. Nossa, você sente o adocicado do malte. Sente também o lúpulo bem equilibrado também. E uma cerveja adocicada no começo, depois tem uma pegada seca. Você sente também em boca o maltado, junto com o amargor. Realmente é uma combinação perfeita. É muito equilibrado. Não dá pra sentir, assim, um amargor rasgante. É um amargor equilibrado, pelo cara que gosta de amargor, né? Muito, muito, muito boa. Eu daria um... Cara, eu daria um... Um 4 ou 5 sobre 5. É uma cerveja boa. Um produto excelente. Tá? Nice. Essa aqui é uma das que eu mais gosto. Tem essa aqui, a Vishnu, e tem a Índica, que eu gosto muito também. São uma das minhas favoritas da Colorado. Muito, muito, muito boa. Tá? Hum. Mas tem que ir com muito cuidado, porque ela tem esses 9.5 de álcool, cara, que... Realmente, uma vez eu encontrei ela em promoção e comprei uma caixa completa. Só que esse dia eu tomei umas 5, cara. No outro dia, nossa, cara, eu não sabia em quem que eu era. É muito forte no álcool, né? Então, tem que ter cuidado. Você começa a beber, beber, ele é bem refrescante, tem um corpo médio, de médio pra baixo. Cara, e aí você começa a beber, 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 e aí depois você é pego pelo álcool, né? Então, tem que ir com cuidado, tá? Hum. Muito boa. Achei um drinkability também muito alto. Muito, muito boa. Esses 4.5 são bons, tá? Com quem eu maridaria ela? Com hambúrguer, tá? Costela defumada, com uma costela barbecue também. Putê, fica muito boa. Com o que mais? Com uma pizza com salame, peperoni, putê, fica espetacular. Com comida apimentada também, comida indiana, comida bem apimentada. Já fica... Tá? Bom, meus amigos, é mais uma cerveja da Colorado que eu recomendo. Realmente, é muito boa. Tá? Esse aqui é um experimento só. Eu vou servir aqui no meu copo. E pra... Peguei as galáxias! Versus o copo da Colorado, um copo simples. E vamos ver se tem alguma diferença. Aqui, com esse copo, dá pra sentir muito o lúpulo. Ele tem aqui umas estrias, tá? Que permite a movimentação da cerveja. Não sei se dá pra ver aí em câmera. Mas quando você bebe, ela se mexe e libera muito aroma, tá? Caraca, é impressionante. Realmente tem uma diferença, sim. Olha, que interessante. Aqui, eu servi nesse copo faz uns... Que é? Um minuto. E realmente o lúpulo... Praticamente no aroma, ele parou. Ele não... Não... Não sai mais aroma. Ficou parado aqui. Que interessante. Aqui, por enquanto... Cara... Eu bebo... E continua saindo o aroma. Parece como se a cada gole ele... Saísse ou liberasse uma quantidade de aroma de lúpulo. É interessante. Aqui tá parado. Aqui não... Deixa beber pra ver. Então, realmente... O desenho dos copos... Ajuda... A... Realçar algumas características da cerveja. Principalmente aromáticas. Aqui nesse caso, tá? Vocês veem também, por exemplo, aqui... Esse... Essa amostra que eu servi aqui... Ela tem um pouco mais de retenção de espuma. Aqui praticamente no copo... No outro copo sumiu, né? Então... É bem interessante. Olha o comportamento do mesmo produto em dois copos diferentes. É bem, bem interessante. É isso, meus amigos. Ciência. Bom, lembra que o estilo... Double IPA... Ele saiu... Ele foi elaborado... Para colocar o dobro... Triple... Para colocar o dobro de lúpulo, dobro de álcool. Então, são cervejas que têm um teor alcoólico elevado. Um pouco mais elevado. E no caso da Imperial IPA... Também tem o teor de lúpulo também... Realçado, tá? Então, é importante que uma Double IPA... Ela vai ser mais acentuada nos aromas... Nos sabores... No próprio álcool, tá? Assim como a Session... Quando fala Session... Ela tem... A metade... Ela tem reduzida... A quantidade de álcool... Já no Imperial... Ou no Double... Tem dobrado. Tem... O teor alcoólico... O teor de sabor... O teor de lúpulo... É um pouco maior. Tá bom? Então, sempre considera isso... Quando você for comprar uma Double IPA... Ou uma Imperial Stout... Tá? Porque podem ser sabores muito... Muito fortes... Tá? Para a pessoa que está começando. Então... Só essa dica aí. Tá bom? Saúde, meus amigos! Dá um like se você gostou do vídeo. Compartilha com os amigos. Deixa nos comentários... Se você já experimentou essa cerveja da Colorado. Se você gosta da Double IPA... Ou se você acha muito forte. Deixa nos comentários aí. É bom saber o que é a opinião das outras pessoas... Da Double IPA... Ou Imperial IPA. Tá? Por enquanto, meus amigos... Seguem os conselhos da minha tia Denise. Falou e... Boas brejas! Olá, gente! Se você gostou desse vídeo... Compartilha com seus amigos. Mas se você não gostou... Compartilha com os inimigos. Afinal de contas, a gente está aqui... Para dividir todas as experiências. Ok? Tchau! 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 Obrigado.